Eu escrevo muito, gravo pouco Mas vem ter reclamado, mas música nem meu foco Não é mentira, bada, tenho medo de estar no top Eu vim de baixo, tô em baixo, sou feliz com o meu Poco É meu irmão mais novo, é meu maior fã Implico tanto com ele, pra que seja melhor amanhã Dionísio e Alana, mano, eu nem vou falar Não faço só por mim, então eu nunca vou parar de lutar Mano, eu disse pra mama confiar em mim Eu vou lhe dar tudo o que um dia eu lhe prometi Falo pouco do meu velho, eu quero só lhe ver sorrir Fica calmo, cota teu bima ainda, had to fear Quanto assisto em minha gata, tenho pouco a dizer Tarei chame com vocês, vou vos ver a vencer Ou ganhas ou aprenda que não existe perder Dificuldades é o que nos tem feito crescer A baby card ignorava, agora manda rola Reclama, eu na calma, digo baby calmas Não quero falar disso, vou mudar de assunto Me desculpa, mas eu gosto muito, é de ser profundo Já caí muitas vezes, mas nunca culpei ninguém Se tenho família comigo, então maniga, eu tô bem Pedi 2019, vejo pouco a minha mãe Quando tento recuar, ou se a veia dizer vai Me abro pouco sim, falo pouco de mim Nunca quis ser assim, mas eu nem sei assim Era suposto fazer um core agora, mas a foda Vou rimar agora, o coto trora me magoou Agora sim, reconheço muito forte Quando eu vi que meu ui já não tá mais aqui Damn, foi muito duro brother Perdi meu grandfather, não falo muito disso Mas ainda dói brother Demonstro pouco, acredito, amo muito Semeio tanto amor, espero que me dê frutos Eu tenho Deus comigo, mesmo que eu não base a cultos Continuo a pedir, abençoe meus estudos Agora vejo niggas elogerem o meu rap Algum deles me questionam porque que eu não faço trap Não vou dizer o que eu respondi Se quer trap, ouve Collin, esse nigga Eu achei o for real Quantas vezes eu precisei de vocês E quantos de vocês apoiam quem me verá vencer Há muitos falos à minha volta e eu conheço todos Estão todos fingidos, mas confesso todos Este é um preço, nem muito Acredito que nem tudo é por acaso União de eu e rap também não foi por acaso Algumas manos me tiveram, mas não mereciam Magoei algumas delas, mas também não mereciam Eu erro tanto, mas também acerto Aprendo mais com meus erros do que com os acertos Mesmo que todos façam, não quer dizer que é certo Mesmo que ninguém faça mano, certo é certo Eu sei que dei muito, o hacker merecia pouco Mas também me deram muito, quando merecia pouco Não gosto de jogar, não sou melhor que ninguém Não importa a situação, tenta sempre fazer o bem Soares Música, novidades on Como falar e com quem falar Eu escolhi a música e então pedi para que ela me ouvisse E assim ela o fez E de seguida a música disse que eu tinha de partilhar isso com outras pessoas Por isso que eu vou partilhar isso com vocês Não é só rima Não é só rima Obrigado.